Obrigado em casa, nossa vida, vai aí mesmo? Não, tem que tirar, porra, abreu, fora, porra, vai, aqui já melhorou. Estão pegando aqui no nosso tubulho, ô elevador, elevador, não pensem que é exclusivo o elevador ruim no meu prédio, não, só em todos, essa é herança da União Soviética. São os elevadores de 15 anos pra cá, prédios de 15 anos pra cá que estão mais modernizados. Os outros, meu amigo, todos que nós entramos aqui em Moscou são iguais. É um grande e um miúdo. E outra coisa, quando você sai, geralmente, o seu apartamento tá isolado, ó, por essa porta. Essa pequena porta, essa portinha, ó, tá fazendo uma comidinha boa, tá cheiroso. Aqui vai ter o nosso, a porta do nosso, do nosso cofre. É um cofre, meu amigo, é um cofre. É um negócio de doido. Chega! É um negócio de doido. Obrigado.